Olá, tudo bem? Eu sou Cátia Santana e a partir desta terça-feira vamos estar de volta com o Além da Pauta, ao vivo, aqui pela sua TV Alesa. E neste primeiro programa nós vamos falar sobre a retomada da economia sergipana diante deste cenário de pandemia. Nesta terça-feira, dia 23 de junho, marca o início da primeira fase de retomada de flexibilização de alguns setores que foram estabelecidos pelo governo do Estado. A gente vai conversar com especialistas no assunto. Para discutir esse tema nós recebemos o economista Rodrigo Rocha e o empresário e presidente da CDL, Breno Barreiro. Eu, Sara Medeiros, também espero por você às duas e meia da tarde. Não esqueça, até lá! TV Alese, cidadania e informação.